Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje vamos confeccionar esse barradinho, tá? A gente vai fazer essa parte aí, ó, que é a base do barrado. E também eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa tulipinha aí no meio, tá gente? É bem facinho. Essa flor já saiu vídeo aula aqui no canal. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, gente. Eu fiz com esse detalhe aqui, mas eu resolvi tirar, tá? E modifiquei. Ficou assim, ó, igual esses da tulipinha. Achei muito lindo, delicado. E hoje a gente vai aprender juntos a confeccionar esse belíssimo barrado de apenas sete carreirinhas, tá? Ele é bem facinho, pontos vazados e ficou bem econômico e rápido de confeccionar. Vai sair, gente, uma vídeo aula lá no nosso outro canal de barrados fáceis e até quatro carreiras, usando esse ponto também, tá? O link vai estar na descrição. No início do vídeo eu vou mostrar, explicando para vocês como que você vai fazer a contagem do caseado. Esse barrado não precisa ter uma contagem certa para fazer. Você pode fazer com quantos caseados você quiser e quantas carreiras, tá? No início do vídeo eu mostro tudo para vocês. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Usei linha do Tex 295, agulha número 2 e vamos para o nosso vídeo. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano já com o caseado, tá? Eu fiz aqui 38 caseados nesse pano que mede 75 por 45, é uma estampa natalina. E o fornecedor desses panos de prato, gente, tá na descrição do vídeo contato, tá? Caso você queira adquirir. Deixa eu explicar para vocês já agora no início como que você vai fazer a divisão aqui, o meio, para começar a fazer esse caseado. Como eu falei para vocês, gente, esse caseado não precisa contar caseados, tá? Mas você tem que ter aqui uma noção de quantos vai fazer aqui no início e quanto vai fazer aqui no final e saber o meio do pano. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar as duas pontas do pano de prato, vai juntar e vai dobrar assim, ó, para você ver aonde é o meio do pano. Então, eu dobrando aqui, ó, eu vou ver que o meu meio, ele é aqui, ó. Ele vai ser aqui nesse ponto baixo. Então, o que que eu vou fazer? Ó, deu nesse ponto baixo aqui, que eu já até marquei. Aqui no meio, eu vou deixar dois caseados para fazer o ponto baixo, tá? Aqueles pontos baixos. Se caso o seu deu aqui, ó, entre, vamos dizer, no meio de um caseado e na divisão, para ficar os dois lados iguais, seja preciso colocar mais um caseado aqui. Você pode fazer o meio com três caseados de pontos baixos também, tá? Então, pode fazer com dois, com três. Com mais de três, eu não acho legal. Os que eu fiz aqui, eu fiz com dois e três, tá? O meinho aqui que vai, a gente vai trabalhar ponto baixo. Então, aqui, ó, é o meu meio, né, desses dois. E vamos contar quanto que fica pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito caseados. Desse lado, tem que ter dezoito também. Então, é só isso. Você deixando a mesma quantidade de um lado e do outro, beleza, já deu certo aí pra fazer o barrado, tá? O que que você vai fazer? Aqui, ó, eu gosto de deixar cinco caseados pra fazer aquele espaço das correntinhas. Que é esse espaço aqui, ó. Eu gosto de deixar cinco caseados. Então, eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui, ó, vai ser onde eu vou começar a fazer as correntinhas. Então, quantos vezinho a gente vai fazer aqui? O vezinho a gente faz num ponto baixo do caseado. Então, vai ser, ó, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Vai ser, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze vezinho. Então, vamos começar? Vou fazer o passo a passo junto com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, no início do meu pano. Eu já dei toda a volta, tá, no pano. E nesse ponto baixo aqui do início, eu vou subir três correntes, que vai ser a altura de um ponto alto, e mais duas de separação. Então, a gente fica com cinco. Laço, venho no mesmo lugar, no ponto baixo, né, e faço um ponto alto. Aqui, eu vou ter o meu primeiro vezinho. Laço, sem nenhuma correntinha de separação, venho no próximo ponto baixo. Um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Fiz outro vezinho. E a gente vai seguir trabalhando o vezinho em cima do ponto baixo do caseado. Vamos precisar de quatorze vezinho. Na divisão que a gente fez, né, pra dar certo e ficar aí bem bonito o nosso barrado. Depois que você fizer essa contagem, como você, se caso você usa um pano só, no meu caso, né, eu uso só esses panos aqui. Então, toda vez que eu for fazer esse caseado, esse barradinho, eu já sei que eu tenho que fazer trinta e oito caseados, que vai dar certo. Então, fica bem mais fácil do que tá contando múltiplos, né? Eu vou fazer aqui, tá, minha gente, os vezinho. Eu não vou cortar o vídeo, eu só tô fazendo aqui mais rápido, né, pro vídeo não ficar muito longo. Olha só, como que vai ficando aqui os vezinho, ó. Então, vamos lá. Eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Treze. E quatorze. Então, fiz o quatorze, vezinho, ó. Aqui, agora, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco caseados pra começar a fazer os pontos baixos. Então, como que eu faço a contagem aqui pra saber quantas correntinhas eu vou ter que fazer pra chegar até aqui? Aqui, a gente tem cinco, né, então, dentro aqui, ó, do caseado sempre são dois, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos fazer quinze correntinhas pra ver se vai dar certo aqui a distância. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Como cada pessoa tem uma tensão de ponto, eu aconselho você colocar a agulha aqui, ó, na direção onde a gente vai começar o ponto baixo. Pra ver, ó, como que vai ficar aqui, ó, se não vai repuxar o pano ou se vai embabadar. Então, eu fiz quinze, eu vou fazer mais uma, dezesseis. Olha só, colocando a agulha aqui no canto, ó, você vê que ficou as dezesseis muito boa, né? Não repuxou o pano e nem embabadou. Então, eu fiz dezesseis correntes e pulo os cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No final do quinto, eu vou entrar aqui e faço um ponto baixo. Aí, agora, eu vou trabalhar nesses dois caseados, fazendo ponto baixo, que vai ser o meinho, ó. Dentro do caseado, dois pontos baixos. Em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Dois. E em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui a gente fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só como que ficou. Coloca o seu pano assim, ó, pra ver, tá? Pra se ficou legal, ficou bom. Aí, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer as dezesseis correntes novamente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Venho aqui e vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. No final do quinto, ó, aqui no ponto baixo do caseado, laço o fio. E venho aqui, ó, no ponto baixo, eu vou começar a fazer os vezinhos. Um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Fiz um vezinho. Então, daqui pra cá, ó, tem que dar quatorze vezinho. Eu vou fazer os meus quatorze até chegar no final e volto com vocês pra gente continuar aqui o nosso barradinho. Olha só, pessoal, fiz aqui, ó, os vezinhos, tá? Fiquei com quatorze. Ó, ficou assim, ó. Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Toda vez que você chegar no final, você vai diminuir um vezinho. Então, esse aqui eu não vou trabalhar, vou vir no próximo. Tanto do final, quanto quando for aqui no início, tá? Sempre vai ser assim, você vai pular pra ir diminuindo e fazendo ali, ó, aquele detalhezinho de diminuição. Então, aqui o que que você vai fazer quando você chegar no final? Você vai virar e vem aqui, ó. Aqui a gente vai ter as duas correntinhas, né, do vezinho. Eu vou caminhar em cima delas com um ponto baixíssimo. Até chegar no próximo vezinho. Então, vamos lá. Ó, venho aqui dentro da primeira correntinha. Que é bem ruim de entrar, mas dá pra entrar, ó. Entrei na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Venho nesse ponto baixo aqui do vezinho, ó, à frente, um ponto baixíssimo. E venho no próximo ponto alto aqui do vezinho, um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, dentro do vezinho, que vai ser o próximo vezinho. Já entro aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Que vai ser três alturas de um ponto alto e duas de separação. Eu laço, volto dentro do vezinho, faço mais um ponto alto. Então, aqui, ó, eu formei um vezinho e pulei esse primeiro aqui. Daqui, eu vou seguir fazendo os vezinhos, ó. Laço, venho no próximo vezinho, um ponto alto, duas correntes. Volto no mesmo lugar, um ponto alto. E vai seguir fazendo, ó. Até chegar no último vezinho. Vamos lá, continuar. Vou fazer junto com vocês. Vezinho, dentro de vezinho. Gente, é muito rapidinho de fazer. Porque esse ponto aqui, do vezinho, ele é bem rapidinho. E é gostoso de fazer essa repetição, sabe? Fica um detalhe muito lindo, parecendo uma renda. Eu, particularmente, eu gosto demais de barrado com esse ponto. E sem falar, gente, que fica bem econômico, né? Que é só correntinha, ponto alto. Não são pontos fechados, são pontos vazados. Então, fica, além de ficar bem delicadinho, fica econômico e rápido, né? Ó, fiz aqui os vezinhos, tá? Como a gente pulou um, agora a gente fica com treze vezinho. Aí, aqui, agora, a gente chegou, ó, nas correntinhas. A gente vai manter as correntinhas. São quantas correntinhas? Dezesseis correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Fiz as dezesseis, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixo. Aqui, sempre a gente vai trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto baixo, ficando com sete, né? São sete, deixa eu conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto baixo. Trabalhei no último, agora eu vou repetir as dezesseis. Corrente. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Fiz as dezesseis correntinhas, laço o fio e venho aqui, ó, dentro do vezinho, um vezinho. Vamos trabalhar vezinho dentro de vezinho, até sobrar o último vezinho que a gente vai pular. Vamos lá? Vou fazer junto com vocês aqui, tá? Então, gente, vai ser só isso, carreiras de ida e vinda. Você que vai definir o tamanho que você vai fazer o seu barrado. Os meus, eu fiz com sete carreiras, tá? De vezinho. Sempre fazendo as diminuições. Mas aí, você pode fazer cinco, quatro, quantos você quiser. O importante, né, que eu acho que vai dar o charme nesse barrado, é o que você vai colocar. Você vai colocar uma florzinha e ela até sem florzinha fica muito lindo, né? Eu achei bem delicadinho. E nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês a florzinha que eu fiz bem facinho, tá? Ó, trabalhei aqui no penúltimo e o último vezinho eu vou pular ele. Então, aqui, ó, pulei o último. O que que eu vou fazer? Eu vou virar pro outro lado. Vou caminhar nessas duas correntinhas aqui do vezinho. Com um ponto baixíssimo. No ponto alto aqui do vezinho, um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto do próximo vezinho, um ponto baixíssimo. E venho dentro do próximo vezinho, um ponto baixíssimo. Ó, pulei aqui esse primeiro e vou trabalhar nesse próximo. Vou subir as cinco correntes. Laço, volto aqui dentro, um ponto alto. Fiquei com um vezinho. Laço e vou repetir os vezinhos, ó. Vezinho dentro de vezinho. Aí, quando chegar lá nas correntinhas, ó, eu vou fazer aqui todos os vezinhos. Até chegar aqui, ó, no último. Quando chegar aqui, repete as dezesseis correntes. Repete os sete pontos baixos. Aí, vem pra cá, repete as sete correntinhas. Já entra aqui, ó, começa a fazer os vezinhos, tá? Aqui não pula vezinho, nem aqui e nem aqui, ó. É só no início e no final. Então, aqui eu vou repetir os vezinhos. Quando chegar aqui, eu vou pular, ó, esse último. Igual a gente pulou aqui. Eu vou pular esse. Aí, já viro. E nesse aqui, eu começo a trabalhar e vou. Carreiras de ida e vinda. Meus amores, eu não acho necessidade de eu ficar mostrando carreira após carreira. Porque é só repetição. Como eu já deixei bem explicadinho essas carreiras aqui iniciais. Eu creio que vocês vão conseguir fazer sim, tá bom? Então, gente, vai só fazendo e fazendo as diminuições. Isso, eu vou fazer sete carreiras. A gente tá na terceira. Vou fazer sete e volto com vocês. Pessoal, olha só. Voltando aqui, ó. Já finalizei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho, ó. Eu fiz as sete carreiras, tá, gente? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras, sempre fazendo as diminuições aqui de um lado. E fazendo aqui do outro lado também, ó. Tá? Ficou assim, ó. Olha aqui no meio, que lindo que fica com essas correntinhas. Agora aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, eu fiz com esse cachinho de flor de tulipas, tá? Bem aqui no meio, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse acabamento, tá? Então, vamos lá. Se você quiser, você pode também tá aplicando aquela florzinha que a gente tem videoaula aqui no canal, ó. Essa florzinha aqui de Natal, ó. Que fica muito linda. Ou até mesmo você pode colocar outra flor. Então, pra fazer esse acabamento, eu vou começar aqui, ó. Você pode começar aqui o detalhe em qualquer cor, tá? Eu vou fazer no verde. Eu vou começar aqui pelo caseado. Vou entrar aqui, ó. No caseado. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou subir três correntes, ó. Três correntinhas. E vou voltar na primeira aqui, ó. E fecho com um ponto baixo. Formando um ponto picô aqui. Agora eu venho aqui, ó. Dentro desse Vzinho. Faço um ponto baixo. Novamente, três correntes. Volto na primeira correntinha. Faço um ponto baixo. E venho aqui, ó. Se você vir aqui, a distância vai ficar muito apertadinha. Você faz uma correntinha após o ponto picô. E venho dentro do Vzinho. Um ponto baixo. E vai seguir, ó. Três correntes. Volta na primeira. Faz o ponto baixo. Formando um ponto picô. Uma correntinha. Venho no próximo Vzinho acima. Um ponto baixo. E vai seguir fazendo até trabalhar toda essa parte aqui, ó. Da lateral. Eu vou acelerar aqui, tá, gente? Aqui é uma ideia de acabamento que dá pra fazer aqui na lateral. Mas é opcional. Se você quiser deixar sem esse detalhe, também fica legal. Três correntinhas. Volto na primeira. Fecha com um ponto baixo. Cheguei aqui, ó. Na parte reta, tá, ó. Que são os Vzinhos. Aqui você vai continuar, ó. Três correntinhas. Volta na primeira. Fecha com um ponto baixo. Uma correntinha. Aí, venho aqui, ó. Pulo esse Vzinho. Venho no próximo. Um ponto baixo. E vai seguindo. Três correntes. Volta na primeira. Fecha o ponto picô. Uma corrente. Venho no próximo Vzinho. Um ponto baixo, ó. Ele vai ficando assim, ó. Esse detalhe, tá? Eu vou fazer o meu até chegar lá na parte das correntinhas. Vamos seguir aqui fazendo. Eu vou acelerar aqui um pouco. Vai ser só repetição. Gente, se vocês ouvir barulho aí de fundo. O quarto que eu gravo aula é bem próximo à casa do vizinho. E lá tem visita hoje. Tá bem barulhento, tá? O pessoal conversando. Uma corrente. Venho no último Vzinho. Um ponto baixo, ó. Agora, a gente chegou aqui na parte das correntinhas. Como que a gente vai fazer? Vai seguir do mesmo jeito, ó. Três correntes. Fecho com um ponto baixo. Uma correntinha. Aí, você vem aqui, ó. Você vai ver mais ou menos a distância que dá, ó. Esticando aqui, ó. Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois. Na terceira correntinha aqui, eu, em vez de fazer o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fica mais bonitinho, tá? Nessa parte das correntinhas, só. Três correntinhas. Volto na primeira. Fecho com um ponto baixo. Uma corrente. Conto, ó. Uma, duas, três. Veja a distância. Dá pra ir até na quarta correntinha, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. De acordo com o ponto de cada pessoa, tá? Aí, você vê a distância. Ponto, um, dois, três. No quarto da correntinha, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Volto na primeira. Um ponto baixo. Uma corrente. Uma, duas, três, quatro. Na última correntinha aqui, ó. Próximo ponto baixo. Um ponto baixíssimo. E olha só como que fica aqui, ó. O detalhe, tá? Aí, chegamos aqui, gente. Nesses pontos baixos, que é onde a gente vai fazer aquele detalhezinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E aqui, ó. Eu vou virar, assim, o trabalho pra frente. Pra minha frente, ó. Que agora a gente vai trabalhar pra cá, ó. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos continuar, que eu tive que atender ali a campanha e eu pausei o vídeo, tá? Ó, então, a gente trabalhou, ó, até aqui. Fazendo os pontos picô, né? Na correntinha. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe lá do caulezinho pra fazer a florzinha. Então, aqui, ó. Eu vou subir correntinhas, tá? O meu, eu fiz com a altura de sete correntes, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, você põe um pano pra sua frente, ó. Nessa parte. E vai medir, ó. Ele tem que ficar, mais ou menos, aqui na segunda carreira. No caso, a terceira carreira aqui, ó. De ponto baixo. Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, você vai medir, ó, esticando a correntinha, mais ou menos, o meio. Aonde der, eu vou pegar aqui no meio, ó. Uma alcinha do ponto baixo, ó. Vou pegar aqui uma alcinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Pra prender aqui essas correntinhas. Ó, fiz um ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou subir mais três correntinhas. E venho aqui, ó. Agora, a gente vai começar a fazer o botão. O botão, eu vou começar, mais ou menos, aqui, ó. No final do segundo ponto baixo do caseado. Então, eu vou entrar aqui, ó. Ponho aqui a laçada na agulha, ó. E entro bem aqui, ó. Nessa direção, ó. Entro aqui. E faço aqui, ó. Um ponto baixíssimo, tá? Prendendo. Essa correntinha que vai ser o início do botão da florzinha. Olha só, pessoal. Vamos continuar. Eu tive que pausar aqui, tá? Então, aqui, ó. A gente prendeu a correntinha. Agora, a gente vai trabalhar pontos altos. Contando com essa correntinha que a gente fez, tá? Vamos precisar de sete pontos altos aqui pra fazer o botão. Então, ó. Eu vou laçar o fio e vou vir aqui, ó. Nessa correntinha. Da correntinha aqui com sete, tá? Na sétima aqui final. Ó, eu vou entrar nela e vou fazer aqui mais seis pontos altos, ó. Alongo. E faço ponto alto, ó. Laço, volto na correntinha. E vou fazendo até ficar com sete pontos altos. Contando com essa primeira. Então, aqui, ó. Eu tô na terceira. A quarta. A quinta. A sexta. E a sétima. Vamos conferir direitinho. Ó, um. Que é a correntinha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntinhas. Que vai ser o botãozinho, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Na direção final. Do pontos baixos aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Entro aqui, ó. Pego aqui na correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo prendendo aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, ó. Prendi. Aqui eu vou cortar, ó. Vou cortar o fio, não, gente. Peraí, esqueci, ó. A gente vai fazer um total de seis. Deixa eu explicar pra vocês. Eu já ia esquecendo, ó. Aqui a correntinha que a gente iniciou. Aí, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Com a correntinha seis, né? Então, diminui um ponto aqui, tá, gente? Que a gente vai fazer aqui correntinha. Pra formar os sete. Então, aqui eu tenho seis. Vou prender aqui, ó. No finalzinho. No finalzinho, com um ponto baixíssimo. E vou subir uma, duas, três correntinhas. Aí, agora, a gente vai virar aqui, ó. Pra baixo. Virei aqui pra baixo. E venho aqui, ó. Nesse mesmo correntinha que a gente trabalhou os pontos altos, eu vou entrar aqui, ó. E prendo esse ponto alto. Pra formar, vai ser uma vez de um ponto alto lá em cima. Ó. Pra completar os sete. Aí, aqui, a gente vai descer nessa correntinha, fazendo ponto baixíssimo. Pra gente continuar aqui, ó. Pra não cortar o fio, tá? Na cor verde. Então, vamos lá, ó. Venho na próxima correntinha aqui, ó. À frente, ó. Entrei. Um ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha à frente. Um ponto baixíssimo. E vai fazendo, ó. Em todas as correntinhas, até chegar lá embaixo. É até... Vai ficar até melhor que o caulezinho da flor. Lá vai ficar mais grossinho. Olha só. Trabalhei, gente, ó. Ficou assim, ó. O botãozinho aqui. E aqui, o caulezinho. Agora, a gente vai continuar a nossa repetição aqui na parte de baixo, ó. Então, cheguei aqui no final. Eu venho nesse próximo ponto baixo. Um ponto baixíssimo pra gente continuar. Vou fazer três correntes. Volto na primeira. Um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui e pulo um, dois. No terceiro. Um ponto baixíssimo. Novamente. Três correntes. Volto na primeira. Um ponto baixo. Fecho uma corrente. E venho aqui, ó. No finalzinho. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Já do outro lado. Fecho com um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo essa repetição, ó. Aqui na parte das correntinhas. Dou a distância. Entro na correntinha. Um ponto baixíssimo. Três correntes. Volto na primeira. Um ponto baixo. Uma correntinha. Dou a distância. Um ponto baixíssimo. E você vai fazendo essa repetição. Quando chegar lá no Vzinho. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Entro dentro do Vzinho. Faço três correntes. Fecho uma correntinha. Venho no próximo Vzinho. Um ponto baixo, ó. E a gente vai repetindo. A mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado, ó. A mesma coisa. Eu vou fazer aqui também nessa parte. E também aqui nas laterais. Até chegar aqui, ó. Então, ó. Nessa parte aqui que a gente vai fazer as pétalas, né? Da nossa florzinha. Ele fica assim, gente, ó. Olha que detalhe lindo. Eu amei. Achei bem delicado. Eu vou adiantar, gente, essa parte de baixo e a lateral. E volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó. Já terminei essa parte aqui, ó. Da parte verde, né? Cheguei aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo aqui no final. Opa, não tá mostrando. Deixa eu só ajeitar mais aqui a câmera. Ó. Cheguei aqui. Fiz o ponto baixíssimo. Cortei o fio, tá? Agora, eu vou fazer aqui as nossas tulipinhas. Como que eu faço? Eu vou dar duas laçadas aqui na agulha. E venho aqui, ó. Nesse botãozinho que a gente fez, tá? Na cor verde. Eu vou entrar nessa correntinha aqui que vai ser a altura do primeiro ponto, né? Que a gente fez, o ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer cinco pontos altos juntos nesse primeiro ponto alto. Então, eu fiz um. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tudo no mesmo lugar. Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo, é o ventilador, tá, gente? Ó, fiz cinco pontos altos. Vou soltar essa laçada. Venho no primeiro. Vou entrar aqui pela frente. Vou sair aqui atrás. Coloco essa laçada na ponta da agulha. Fecho ela. E trago aqui para frente, ó. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Dentro desse espaço aqui do meio, ó. Da tulipinha. Aqui, eu faço um ponto baixo. Vou subir três correntes. Volto aqui dentro. Um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui dentro da tulipinha. Um ponto baixo. Três correntinhas. Volto dentro da tulipa. Um ponto baixo. A gente vai ficar, ó, com três picôzinho aqui dentro, tá? Agora, gente, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Duas correntinhas de separação. Laço o fio e vou pular, ó. Um, dois. Venho no terceiro à frente. E aqui, eu vou fazer outra tulipinha. Que são cinco pontos altos juntos. Dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco. Vou fechar, ó. Solto a laçada. Venho no primeiro ponto. Entro pela frente. Saio atrás. Puxo a laçada. E fecho a tulipinha. Venho dentro aqui, ó. Da tulipinha. E vou repetir. Que são os três pontos picô. Aqui dentro da tulipinha, tá? Dois. E três. Fiz aqui, pessoal. A segunda tulipinha. Fiz duas correntes. Agora, o laço. Venho aqui, ó. Pulo dois pontos altos. E venho no último ponto. E aqui, eu vou repetir outra tulipinha, tá? Nesse último ponto, que é a correntinha. Eu vou fazer os cinco pontos altos. E vou fechar ela, tá? Olha só, pessoal. Fiz aqui, ó. A última tulipinha, tá? Aí, agora. Eu vou fazer uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Que a gente já finalizou. Vou deixar um espaço pra fazer o arremate. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. E olha só, vai ficar as três tulipinhas. Que elas vão ficar aqui, ó. Bem acima do caseado, ó. Elas vão ficar assim. Olha só que lindinha. Dá uma puxadinha aqui, ó. Nos pontos picô pra arrumar melhor. Esse fio eu vou trazer pra trás pra arrematar. E olha só, gente. Que lindeza. Não é difícil. Aqui, ó. Eu coloquei uma pérola, tá? Que é opcional. Só pra dar um charmezinho. Você passa o fio entre a pérola. E puxa pra trás dos dois fiozinhos. E dá um nozinho lá atrás. Aqui, ó. Se você não quiser deixar solta. Você pode pingar um pouquinho de cola aqui atrás dessa tulipinha. E cola aqui no pano, tá? Então, gente. Finalizamos essa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu gravei com o maior carinho pra vocês, tá? O passo a passo bem detalhado. Pra todo mundo conseguir aí fazer. Aqui, gente, é uma opção, tá? Que eu trago pra vocês. Mas sem as florzinhas já fica bonito. Ou até mesmo outro tipo de florzinha aqui. Então, meus amores. Deixa o like no vídeo pra me ajudar. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E fiquem todos com Deus.